Vou mostrar pra vocês um sonho, um sonho do brasileiro. Uma coisa que todo mundo que me assiste sabe que eu gosto, né? BMW 120i, olha que coisa linda. E é uma hatch ainda, deixa eu mostrar pra vocês. Não é sedã, também gosto muito de sedã. Mas essa aqui, olha, pega de lado aqui só, olha aqui. Pega essa roda aqui, olha que coisa linda de lado assim. Fica até com água na boca falando, olha. Olha o tamanho desse disco de freio, olha. Disco de freio traseiro, né? Coisa que é rara hoje em dia. Mas em carro prêmio tem de tudo, né? Coisa maravilhosa. Eu como dono de Celta, né? Nem sei como é que... Nem sei como é que... Como expressar vendo isso aqui. Mas é uma coisa muito linda, vem. Pega aqui, olha. Pega essa traseira aqui, ó. 120i. Eu não vou nem falar de motor. Motor, outras coisas assim. Isso aqui é uma 2.0. Fala bem. Isso aí é besteira. É uma BMW, galera. Uma BMW 2.0 aspirada, maravilhosa. Que não tem mistério. Deixa eu apresentar pra vocês o interior. Que vocês vão ficar babando aqui comigo. Opa, ó. Que isso, viu? Parece até mágica. Ou quanto de Celta. Nem sei como é que é isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cuidado pra não bater ali. Caraca. Primeira vez que eu entro numa BMW, galera. Fica bonito de BMW. Olha que coisa maravilhosa. O quê? O que é isso? Caraca, tem... O que é isso? Freio de mão aqui, ó. Você viaja. Bota o bracinho aqui. E vai embora. E a luzinha ali, ó. Luzinha. Mostrar esse... Nossa Senhora, olha. Isso aqui é coisa premium, né? Coisa de... De primeira linha, né? Olha esse... Computador de bordo. O ar-condicionado desse carro deve ser um gelo puro, né? Sistema de som. Deixa eu ver se tem alguma assinatura aqui. Que o Hazuki que é assim, né? Tem aquele negócio de assinatura. Aquela frescorada, cara. Pra mim, só de ser uma BMW, eu já fico louco, olha. Olha esse teto lindo, galera. Alça PQP aí, ó. Chora Virtus. Chora Virtus, olha. Mas eu nem uso muito, nem... Isso aqui não faz muita diferença pra mim. O que faz diferença pra mim é isso aqui, ó. Olha. Todo esse painel, toda essa tecnologia. Aço escovado, olha. Aço escovado. Opa, ó. Ó. É mole isso aqui, ó. É mole. Caramba, nunca vi isso na vida. Porta-copos. Acho que isso aqui é o... Me ajuda aí, galera, nos comentários aí. Como é que é o nome disso? É o... Caraca, é... Sei lá o que de estabilidade. Negócio de estabilidade. Esqueci isso. Isso aqui é coisa... É novidade pra mim, gente. Isso aqui não adianta. Isso aqui é novidade pra mim. Essa maravilha aqui, nossa. Isso aqui pra mim é novidade. Mas logo, logo vai ser rotina. Olha aqui, ó. Costuradinho. Coisa linda, cara. É que o banco... Eu não vou nem tirar o plástico. Vou mostrar pra vocês o banco de trás, olha. Banco de trás aqui. Claro que quando eu tiver nesse carro aqui, eu vou querer ir na frente. Com certeza. Dirigindo. Não sei se tem... Se é fotocrômico, sei lá o quê. Não sei o que que é, mas... Só falo pra vocês que é uma coisa linda. Nossa, tem vontade de dormir aqui, cara. Já tô com... Tem 50 centavos aqui, ó. Viu? Isso aqui atrai riqueza, gente. Aqui, ó. Tudo... Na mão, ó. Você controla tudo na mão. Meu Deus, não tem... Se eles... Eu fico... O Razuki que sabe, entende disso, né? O Petrored, esses caras entendem de tudo. Eu não sei nem o que falar nesse negócio aqui. Automático, é claro, né? Tá acabando, né? Tá acabando esse negócio. Essa de carro manual parece que tá acabando, né? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Vou mostrar pra vocês a mala. O pessoal fala que carro hatch não tem... Não tem mala. Fechei. Carro hatch não tem mala, não tem... Ixi. Carro hatch não tem mala, não tem espaço. Deixa eu mostrar pra vocês o negócio. Vou mostrar aqui, como é que eu subo isso aqui. Pesado. Meu Deus, vou ter que usar duas mãos. Pera aí, deixa eu pausar aqui. Olha essa mala, gente. Olha, olha. Eu fico impressionado. Não é nem só com acabamento. É com estilo de tecido. O tecido que eu conheço, desse de carro, não é tão... Até o cheiro. É um cheiro gostoso, sabe? Tem esses compartimentos aqui. É uma coisa bem trabalhada. Você pode deitar os bancos e ainda ter mais espaço pro seu carro. Entendeu? Uma coisa maravilhosa isso aqui, gente. É um sonho de tudo. O brasileiro... Uma coisa que eu... O brasileiro é normal dele. Ele gosta de carro. Não adianta. O carro pode ser o preço que for, mas, pô... Vai fazer um esforço e vai comprar. E eu falo pra vocês, gente. Isso aqui é realmente... Aqui, ó. Molinho. Isso aqui é um sonho, gente. Isso aqui é um sonho pra qualquer um hatchzinha. Sem estresse. Aqui nessa concessionária, aqui, a gente trabalha com qualidade. A gente não quer dor de cabeça com o cliente. A gente preza pela nossa imagem. E o que que acontece? A gente, quando vende um carro, a gente vende o carro perfeito. Você comprar esse carro aqui, você com certeza não vai ter dor de cabeça. Mas, em breve, eu mostro novidades assim. Por exemplo. Por exemplo. O que que vocês acham disso aqui, ó? Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.